E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. E estamos com mais um videozinho, PVP, maluco, maroto, esperto, malaco de Dark Souls 3. Tiro no cadastro infranervosa, maravilhosa e maluca, nas arenas de duelo de mortos-vivos de Firedenk Shrine. Estou jogando aqui no PC, personagem da vez, mais uma vez ao vitinho de vocês. Nível 120, SL Meta Build, estamos com o Vigor em 43, Fortitude em 40 e 66 de força, o Pura Strength ou Pura Força, que a gente já conhece. Hoje estou testando novamente, faz muito tempo que eu não jogo com essa arma, é o Facão Grande de Yormi. Vamos ver qual é que é o primeiro adversário, ele está usando, parece ser o Gladio normal. É, eu acho que é o Gladio normal. Vamos ver aqui qual é a intenção dele. Deu para acertar já um combinho bonito, logo de início. Mais um combo e foi para Sabó e o J2. Grande J2, bela luta, meu queridão, senhor. Bom, logo de início já dá para perceber que existe aí uma grande propensão da batalha terminar rapidamente usando esse tipo de arma. Todas as armas esplêndidas, na verdade, as espadas esplêndidas, os martelões, os machados grandes como esse aqui, eles têm um dano muito massivo e compensa de você ir para cima logo para resolver a batalha rapidamente. Não tem por que ficar embaçando. Então as lutas vão ser bem rápidas com toda certeza. Eu não vou ficar embaçando aqui em nenhuma luta, porque se for para perder, eu vou perder logo. Não tem muito o que fazer quando é para perder com uma arma dessa. Se o cara for bom mesmo, ele consegue desviar de todos os golpes. Kalan off os lave. Grande Kalan. Está vindo bonitamente o Kalan. Eu vou tomar um certo cuidado com ele. Ele usa Claymore. Opa, bom combo. Metade do HP dele foi embora. E a outra metade foi agora. Ele estava com 1500 de HP. Deu para contar ali pelo tanto que a gente sugou dele. Mais ou menos os 1400 e tanto. Boa luta, pessoal. Legal de usar esse tipo de arma. Por quê? Porque ela mata os inimigos rapidamente. Não precisa ficar embaçando muito. É isso aí. E pronto. Não tem segredo. Eu estou com o Céssio Abençado da mão esquerda também. Se precisar bater, né? Armadura de corrente. Eu não sei se eu já falei os anéis. É Clarente mais três. Favor mais três. Ravel mais três. E de vida. Mais três. Até que enfim eu estou com o anel de vida. Mais três. Graças a um amigo aqui da Steam que passou para mim. Opa. O cara usando a besta. O de Ash Freeze. What? A besta de Sniper. Que da hora, né? Qual é que é desse negócio aí? Nunca vi ninguém usando isso. Ele só vai usar isso aí? E piromancia? What? Que legal. Caramba. Que da hora. Um cara diferenciado. Bom. Mas vai ficar só embaçando nisso? Sério mesmo? Nossa, que louco esse maluco. Muito da hora. Que da hora. É um caçador. Loucura, não? Gostei demais do estilo de gameplay dele. Sério mesmo? Poxa, mais uma build para eu copiar aí e fazer vídeo para vocês. Ele estava com a besta de atirador. Uma besta normalzinha na mão esquerda. A chama piromântica. E ainda com uma Aveline. Tudo carregado. Tudo ali no gatilho. Loucura total. Gostei. E o tanto que sugou aquele negócio que pegou em mim ali. Eu fiquei totalmente embasbacado. Eu fiquei translocado agora. Deu vontade de copiar. Depois eu vou dar uma olhada nesse vídeo. Revê. E vou copiar exatamente o jeito que ele estava fazendo. A maioria das builds que eu faço aqui para o canal. É inspiração de pessoas que estavam lutando contra mim. Ó. Você vê que revelação que eu estou fazendo para vocês? Ué. Achou um cara, mas desachou. O que foi visto não pode ser desvisto. Aqui acontece isso. Eu encontro o cara, mas eu desencontro. Quando dá o probleminha aí de conexão. Deve ser o ping alto. Alguma coisa assim. Alguma falha. Alguma incompatibilidade com as pessoas. Mas eu gostei daquele cara ali, viu? Eu achei que... É um dos malucos mais catimbeiros da história. Aqueles caras que é difícil de você ganhar. Tem que dar sorte. Tem que partir para cima. New guy. New guy. Oh, vim para cá, new guy. Chega aí, capiroto. Boa. O new guy. Estilo cavaleiro da catedral. Bonitão. Alabarda de cabo vermelho. Que a gente já conhece o potencial. Belo contra-golpe. Mais um contra-golpe. Na trocação, eu saio na vantagem. Boa luta. Grande verdade. É que não precisa ter tanta habilidade para usar esse tipo de arma. O negócio é o que eu falei em outro vídeo anterior aí. É só você apertar o botão na hora certa. É só o R1 mesmo. Não precisa de mais coisa que isso, não. Você conhecendo as mecânicas do jogo. E... Sabendo a hora ali de... De contra-golpear. Sabendo que hora que você vai estar em vantagem ou não de atacar. Já é o suficiente para ganhar a maioria das lutas. Obviamente que tem muitos caras que sabem lutar contra isso. E vem para o backstab, por exemplo. Aí não tem como você fugir. Afinal, a arma é muito lenta. Esse é um cara, por exemplo. Ele está com uma adaga de Dark Moon Blade. Como é que eu vou lidar com esse cara aí? Não tem muito o que fazer. Ele sempre vai vir para as costas. E quando ele me acertar, ele vai acertar mesmo. Ele conseguiu fugir? Poxa, que loucura. Poxa. Estamos com lag, hein. Além de tudo... O lag não nos ajuda. Ava! Eu tinha certeza, praticamente, que eu ia perder. Porque a vantagem dele com uma adaga com Dark Moon Blade é muito grande. Minha arma é lenta. Era só ele usar a weapon art do passo rápido, Quick Step. Que ia ser fácil para ele ganhar de mim, viu? Inclusive, para dar backstab também nessa arma aqui. O famoso roll backstab. É só ele rolar para minhas costas e dar o backstab. Eu não entendi direito qual é que foi desse cara. Talvez tenha sido uma ajuda dos deuses do lag do Dark Souls. Que me deixaram ganhar essa luta. Tenho quase certeza disso. Boa. O bom de jogar com essa arma aqui é que o vídeo fica bem dinâmico. Todas as lutas acabam rápido. Não tem uma que dura mais de um minuto. Principalmente quando a gente que está portando essa arma não fica fugindo muito. Tem como jogar mais na defensiva com essa arma aqui. Só que eu acho que não compensa. As lutas acabam ficando bem demoradas. E chatas, na verdade. É bom já ir para cima logo de começo. Para arregaçar tudo. Kalan of Oslave. Grande garoto. Bora lá, meu queridão. Tentando aí se defender com a Claymore. Conseguiu se defender. Muito bem, aliás. E agora, hein? Que eu tomei um backstab. Como é que fica a história? Opa. Está se garantindo aí. O cara quase se garantiu na trocação, né, mano? Coisa louca. É que ele está com a Claymore, hein? Rapaz. Veio para as costas. Ele está tentando aquele... Roll backstab que eu havia falado para vocês. Está sendo esperto. Ixi. É mais um que tinha toda a chance de ganhar. Mas veio querer inventar. Esse aí... Poxa vida. Por que que ele fez uma corrida R2 aí? Foi um momento totalmente errado. Mas tudo bem, né, pessoal? Bom. Não tem muitos detalhes maiores para falar sobre... A build. Tem um weapon art dela aí que ele dá uma bufada na arma. Vai para 778 ataques. O ataque forte fica desse jeito aí. Aumenta bastante o equilíbrio e tal. Mas eu acho que quase nunca compensa usar isso aqui. É melhor ir no R1 mesmo. Que dá para ganhar todas as lutas. A maioria sem maiores problemas. Beleza, pessoal? Então esse foi o remake do vídeo do Facão Grande de Orme. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de apoiar o canal. Deixe o joinha, o favorito. O comentário bonito. Se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso querido Vitinho vai ficando por aqui. E nem bora. Até a próxima. Falou. E tchau.